Nossa, olha elas formam o grupo 50 Harmony E olha que já deixaram saudades aí ao passar pela primeira vez no Brasil O repórter Fábio Ramalho, meu amigo, conversou com as cantoras do 50 Harmony É aí 5 garotas que estão ganhando 5 continentes, é O grupo 50 Harmony Ellie tem 21 anos, é a mais velha do grupo Gina tem 17, é a mais nova junto com Camila, que tem a mesma idade Normony tem 18 anos e já foi modelo E Lauren tem 18 anos também E olha a quantidade de gente que veio ver as meninas de perto Quer saber o quanto que essa galera é fã? Olha a hora que o pessoal chegou, que hora vocês chegaram aqui hoje? 7 horas A tarde, quero saber cedo 3 da manhã Tem medo Ele chegou meia noite E o que você fez aqui esse tempo todo? Sem ter experiência no passar Ah, porque tá tranquilo, não tá quente, não tá sol Tá tranquilo, ó que brisa boa Tá tranquila, raço Vale esse sacrifício? Claro que vale, eu ainda valia pra me pagar um trabalho de sacrifício, tem que valer Elas foram descobertas em um reality show nos Estados Unidos E cada uma se apresentou sozinha O curioso é que elas não ganharam Mas um empresário atento, que é um dos jurados do programa, resolveu juntar as cinco O resultado foi esse Para tudo, para tudo, tem uma coisa que eu não contei pra vocês Zé, a nossa entrevista aqui tem tudo a ver com um funcionário da Record Que é muito fã das meninas do FIFA Harmony É, ele é nosso estagiário E não tem a menor ideia que hoje ele vem participar dessa entrevista aqui E vai poder trazer um presente especial Que as meninas já disseram pela internet que querem experimentar Vou dar uma dica, hein Tem a ver com comida brasileira Agora sim Segue, vê o que vai acontecer Aí está ele, ó Quase um assessor de imprensa dos fãs O balanço geral mostrou a aflição da galera na fila Lembra? Verdade, Wagner Olha só, aqui já está lotado São mais de 500 pessoas que já estão na fila Para um show desse grande fenômeno musical Team da atualidade O filme... É isso mesmo Ele já estava lá trabalhando no meio de uma multidão Que de cima a gente via muito melhor Olha a festa aqui do lado de fora Olha essa galera Cara, todo mundo para ver as meninas do Fifa Harmony hoje Chegou a hora, ó É aqui, atrás desse camarim Estão elas, as cinco meninas do Fifa Harmony Daqui já dá para ouvir um pouquinho, ó Elas estão fazendo festa aqui dentro Vamos lá, vamos conhecer de perto Espera aí Antes da gente entrar Esse cara aqui é o pai de uma das meninas da banda A Ellie Primeira vez que ele acompanha a filha fora dos Estados Unidos E se emociona ao falar que o Brasil Acredite, é o país número um no mundo Em quantidade de fãs Se eu fosse um representante de todos eles, hein O que ele faria? A big hug Eu ia dar um abraço Quanto isso, lembra do meu estagiário fã? Pois é, vou deixar ele representar essa multidão Agora sim Vamos ao camarim Chegou a hora, ó É aqui, atrás desse camarim Estão elas, as cinco meninas do Fifa Harmony Daqui já dá para ouvir um pouquinho, ó Elas estão fazendo festa aqui dentro Vamos lá, vamos conhecer de perto O Brasil aqui está por todo lado Ó, elas têm coisas do Brasil em todos os lugares Mas uma bandeira Can I show the flag? Look at that In the arm Olha, no braço também tem uma bandeirinha do Brasil Michelle Obama Michelle Obama I know that, tá vendo? Eu também sei a música, tá vendo? Elas são feministas Cantam o chamado Girl Power Ou o poder das meninas Falam da primeira-dama americana Michelle Obama Falam de Oprah Winfrey Nas músicas Eu pergunto como elas se sentem Fazendo tanto sucesso recém-descobertas E sem nenhum disco gravado ainda Demoramos a acreditar nisso tudo Que nós estamos vendo Diz uma delas Todos cantam as nossas músicas no Brasil Foi uma sinfonia Embaixo da janela do hotel Ontem à noite Uma delas postou na internet Que chegando ao Brasil Queria provar Pão de queijo E brigadeiro E qual foi a surpresa? Aí entra ele O estagiário Fã Gleidson Vem cá Nosso estagiário Tá preparado Brigadeiro Para as meninas Do pão de queijo Eu não sei quem fica mais feliz Fã ou ídolo Eu digo a elas Que em casa A gente come assim mesmo Na panela Com uma colher até Pergunto se elas têm Alguma coisa parecida Com isso nos Estados Unidos Camilo Uma das vozes mais fortes Do grupo Diz que não Por isso está pensando Em vir Morar no Brasil Aí entra uma aula De português Fofo Fofo Você é fofo Você é fofo Você é fofo Eu pergunto como foi Uma das últimas Apresentações delas No reality A decisiva Na casa De um dos jurados Digo que fiquei impressionado Com o que a Camila Faz com a voz Eu não sei Eu acho que Nervos Eu acho Sim Talvez apenas Nervos Um pouco de batalha No meu stomach Um pouco de TV Um pouco de TV E no meio Dessa festa Do brigadeiro Para terminar A entrevista Eu peço Um premio Simples Em troca De tantas Calorias Que eu levei para elas Que tal Um beijo coletivo E lembra dos fãs Lá fora Esses não desanimam Nem quando uma das meninas Cai no meio do show Para eles Não tem problema Até coisas simples Para a gente Para essa galera Tem muito valor Quero saber o seguinte Quem quer experimentar O chocolate Na colher delas Não, peraí Qual que você falou Que você é fã? Não, mãe Essa daqui Atenção Experimenta Vê se está bom Olha a festa Vou cadê uma colher de brigadeiro Você quer? Então toma Para você A colher da Camila Aê Um dia Para até quem estaria A trabalho Nunca mais esquecer Está vendo como Está vendo como lança a profissão Às vezes tem alguns privilégios E aí, moleque Essa você não esperava não Jamais Produtor estagiário Para conhecer as meninas Fim palma Não acreditava Não acreditava A galera Estou super gentil Comigo Eu sou sem palavras Até agora Só entra a gente Aqui agora Vem cá Vem cá Foi você mesmo Que fez o brigadeiro Ponte queijo Foi Tudo para ela? Sim Hoje de manhã Na cantina Não vai chorar não Aê Parabéns É emocionante O amor